Eu fui lá, porquê? Porque é eu que tenho que responder, não é ela. Voltei. E foi aí quando ele levantou. Porque vocês todos já perceberam que ele não tem resposta para mim. Você não vai sair, minha? Você não vai sair? Ó, Atos, desculpa lá. Ouve com atenção. A Vanessa está-se a queixar. Estava-se a queixar aqui. Estava-se a queixar aqui do quê? Com quem? Porque ela fez alguma coisa. A Vanessa não discuta à toa? Não fez. Estavam a falar do Bruno e da Cristina. E ela mal se destepou, começou logo a uns berros com a outra de manhã. Para quê? Mas ela tem motivos, minha. Não tente fazer isso. Ela tem os motivos dela. Tu não sabes quantos sapos ela teve que engolir dessa moça? Não, mas eu estou a dizer que ela está-se a meter. Cada um sabe. Não, ela acudiu, você não é amiga. Minha mãe sempre me dizia, cada um sabe onde o sapato está aberto? O que é que está a perceber? Talvez há pessoas que te rir e que eu diga assim, calma, não é nada demais. Mas tu sabes há quanto tempo já tens alimentado isso. Quem? A Vanessa estava-se a queixar do quê? Aonde? Agora, aqui. Ela não estava-se a queixar? Não, estava desiludida com o quê? Estava a dizer que há momentos que tu não tem importância. Tu abrires a boca e tu abres e expões a tua opinião e há outros momentos que tu não fazes isso. Está aqui a minha. Então, Vanessa, queria que você... Deixa-me falar. Fale-se com mais proporção no André. Sim, sim. Porque sabes que tu tens o poder da documentação. Acho que eu vou falar na mesma proporção. Acho que eu me vou levantar e vou discutir a dizer nomes e palavrões. Mas isso é o primeiro, não tens de discutir comigo nem com a Tuxa. Isso é que eu falei com a tua amiga, não é isso? Ela acha que você podia fazer tipo isso, André, tu não... Mas acho que é mais ou menos... E o que é que foi que eu fiz? Sim, mas acho que ela... Tu tens de perceber que talvez ela olhe para ti com uma cena paternal. Mas eu disse que ela não queria. Então pronto, não fiques assim. E o que é que eu fiz? Não, mas ele depois disse que ela não teve mais. O quê? Ele disse que perdeu a razão. Ele falou. E, ah, mas ela não ouvia mais ou menos se a cabeça estava... Pronto, quando os gêneros acalmaram, ninguém se vai perceber a ninguém se estiverem todos aos berros. Quando os gêneros acalmaram, ele aproveitou e falou. Eu falei, na boa, até me virei para quem estava ao lado, que era o Diogo e disse, olha, parabéns. E depois de nada começou a... Olha, ele estava a discutir e eu estava a virar para o Diogo... Discutiu com a Carla por quê? Discutiu com a Carla por quê? Porque ele estava a disparar, estava a te disparar. Ele começou a dizer que a Carla, tipo, ouvia aqui, a contar ali, não sei o quê. Isso é mentira, a Carla não faz isso. E que não fazia nada para o jogo. E mais, e mais. Só foi carregar no botão. Tô a falar o que faz comigo, amor. Ela não faz isso comigo. Você não sabe. Só foi carregar no botão que deu-me ajuda. Sim, sim. Não é sujeira. Oi, raça. Já vais para a cama? Ei, meu irmão, gostaste de dizer um mergulho a puxando. Dê, gostei. Sim,othsaterra,Arça,Arça! E vai andar. Vamos ver... Vamos ver com a ideia...